O que a gente vai mudar de rodovia vai para 342, né? Eu continuo com o Fontana aqui porque o motociclista, ele perdeu o controle da direção da moto e tombou na MGC 342 entre a cidade de Frei Gaspar e Teófilo Antônio. A passageira morreu no local, pra você ver. Que tragédia, que tragédia. O acidente parece que foi de dia, né? Fontana vai contar aqui, o condutor teve ferimentos leves pelo corpo, né? É, mas a gente lamenta a morte, né, Fontana? Exatamente, né, Comércio? De uma jovem de 23 anos, é a vítima fatal desse acidente. Ela estava na garupa da moto, dirigida pelo namorado dela, e os dois voltavam de uma cavalgada. E o motorista, o motociclista, disse que perdeu o controle numa curva e atravessou, caiu no matagal. A passageira foi projetada, mesmo recebendo um socorro imediato, o mais rápido possível, a Nicomédi, infelizmente, não foi suficiente para salvar a vida dela. O motociclista foi levado para o hospital, onde ele teve contato com os policiais, e ele apresentava aspectos de ingestão de bebida alcoólica. E aí, ele também assumiu o que havia feito. Por essa razão, Nicomédi, ele foi atendido e, em seguida, encaminhado para a delegacia. Foi ratificada a prisão dele, porque, após fazer o teste com o etilômetro, deu um nível muito acima do máximo permitido para uma punição administrativa. Aí, foi enquadrado na questão de crime de trânsito, um homicídio em que não há intenção de matar. O delegado encaminhou o pedido ao judiciário, que vai avaliar se coloca esse cidadão em liberdade ou se ele continua recolhido. É a informação que nós recebemos. E aí, Nicomédi, em menos de, praticamente, em 72 horas, a Polícia Militar Rodoviária registrou, aqui na região de Teoflotone, três acidentes com vítimas fatais, Nicomédi. Na primeira quinzena, nenhum acidente. Na virada da segunda quinzena, em menos de 72 horas, três acidentes. Inclusive, nós estamos produzindo um material para o MG Record, em que o comando da Polícia Militar Rodoviária faz um alerta, faz até um pedido, Nicomédi. Mas nós vamos deixar logo mais no MG Record, para que o nosso público, a nossa plateia, possa entender que pedido é esse que a polícia está fazendo, Polícia Militar Rodoviária, para evitar esses acidentes, principalmente com que possam produzir vítimas fatais. O melhor é que não acontecesse esse acidente de jeito nenhum. Mas isso com vítimas fatais, Nicomédi, é complicado. É complicado, né, Fantoni? Logo mais você traz esse material no MG Record, com o Saulo Bernardo, 6,55. Está feita a chamada aqui, viu, Fantoni? E quando você cita a questão da embriaguez, né, no caso de morte, aí, aquela discussão, né, do dólar eventual, né, se é homicídio doloso, culposo, mas a pessoa vai responder. Quer dizer, né, Fantoni, o garupa ou a pessoa que está na garupa não tem nada com isso e perde a vida, né? É impressionante, né? Não que a gente quisesse que a própria pessoa que ingeriu bebida alcoólica fosse a vítima, mas aí o carona que se lasca aí nessa história, né, vai só ficando mais sofrida a ocorrência à medida que a gente vai mexendo, né? É, impressionante. Obrigado, viu, Fantoni? Logo mais a reportagem com Fantoni Pesso e imagens de Vitor Cui.